Música A imagem aberta do Dijuca Tênis Clube com a sequência do terceiro campeonato mundial Faixas pretas final de pesados Saulo Ribeiro Grício Maitá Flávio Gorgel da Aliança Está de costas aí o Saulo Ribeiro O Saulo que vem crescendo muito já há muito tempo Um detalhe, tourão ali, faixa verde e amarela é o Saulo Ribeiro É o, como eu havia dito aí, conseguiu aí um excelente ponto, senhor, dois pontos para o Saulo Como eu havia dito, ele está numa fase muito boa E o Fábio Gorgel, ele tem uma pequena dificuldade no jogo de pé Embaixo não há o que comentar, mas no jogo de pé ele teria que aprimorar um pouco mais Mais uma vez é o Parropinha que está arbitrando esse combate Saulo Ribeiro que já tem o título mundial Combate de faixas pretas Final de pesados Saulo Ribeiro da Academia Grício Maitá, faixa verde e amarela O Fábio Gorgel da Aliança Ele tentou aí uma raspada Quase caiu montado, mas conseguiu repor o Fábio Gorgel E chegou a conseguir uma vantagem ali o Saulo Saulo melhor no combate até então A entrada do Fábio, o Saulo Eu acredito que o Fábio deve estar encontrando um pouco de dificuldade de treinamento Visto que ele está muito em São Paulo, praticamente ele está morando em São Paulo Com a academia lá e não é o mesmo treinamento Mesmo tendo seus amigos que vão visitá-lo aqui do Rio Mas não é a mesma coisa que ele treinar aqui O nível de São Paulo ainda está um pouquinho abaixo do nível do Brasil, do Rio de Janeiro O nível do Brasil está abaixo um pouco do nível do Rio de Janeiro, né Alvaro? É, é verdade Tem grandes atletas, mas não em quantidade como tem o Rio de Janeiro Saulo Ribeiro vai tendo vantagem no combate até agora É a segunda luta dessa programação especial No terceiro campeonato mundial de Jiu-Jitsu aqui no Sport TV E o Saulo, eu posso dizer que tem visto, acompanhado um pouco A sua trajetória até fora do tatame Em parte física que ele faz na academia Heavy Duty Sem contar o seu treinamento lá na Gris Maitá com o Reuler Ele está muito dedicado, realmente, é um atleta que merece estar na posição que se encontra atualmente Os dois ficam ali próximos da faixa amarela, o Farro Pinha está de olho Vamos esgrimando pegada ali Tentou ali uma queda, o Fábio Tentou em ponto C8 também, mas não teve muita firmeza Foi uma boa entrada, mas faltou mais firmeza para conseguir jogar Com direito a beijinho, tudo parece muito tranquilo, Fábio, hein? Você viu esse detalhe aí? Aliás, o Saulo, você viu esse detalhe aí com direito a beijinho e tudo, hein? Tranquilo, Saulo Ribeiro nesse combate, valendo o título mundial Faixas pretas, Saulo Ribeiro Academia Gris Maitá, Fábio Gojão, Academia Aliança Metendo aí os dois gigantes aí por dentro da coxa para tentar aí uma raspada O Saulo agora está travando, sentindo que chegou o final do combate E aí está, Saulo Ribeiro, campeão mundial, peso pesado Saulo Ribeiro foi comemorar Lá com os torcedores nas arquibancadas do Tijuca Tênis Clube Estamos revendo alguns momentos da luta Carafei aí do Saulo Ribeiro nos momentos finais O Saulo Ribeiro nos momentos finais